Eu vou pro baile da Gaió Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção Ela vai pro chão, ela vai pro chão Fábio Assunção Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção E aí Eu não quero voltar pra minha casa não Eu não quero voltar pra minha casa não Eu não quero voltar pra minha casa não O que vai acontecer? No próximo sábado é a festa do pirata Aí no sábado seguinte dia de desejo A grande festa do Havaí Você não pode perder, você é associado Convidados também, vem se fazer presente É o Iache renovado mais tradicional Mas agora eu vou falar das óticas de Nis Agora quando eu boto esse óculos assim Vocês já sabem que eu vou falar das óticas de Nis Lugar de gente feliz Boa tarde Mariano 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 Gostou, tão bonito? Eu gostei Arrasou mamãe Olha vou dizer uma coisa Diga A pessoa pra ganhar um dinheiro O que que faz? Vira até viado Conversa, Mariano Mariano fala o negócio dele Porque você é o maior macho que eu conheço Menino Eu só conheço o mais macho do que eu aqui nessa Terezina É eu É você Ei, vamos falar de óculos agora? Eu não Deixa esse negócio de macho pra depois É, ó que vem pra cá Mas essa calça é tão apertada Gostou da minha calça, Mariano? Lá onde você comprou essa calça? Tinha pra homem? Tinha Eu pensei em comprar uma pra você Mas a gente disserá seu compro, será seu não compro Depois não gostar Mas já dá certo Gostou, Mariano? Gostou? Eu gostei Dá uma rodada Arrasou Eu tinha pedido que não voltar mais ao normal Depois que não procurou Olha, eu morro que medo, mas você volta Volta? Volta que a sua mulher é bonita Com a mulher daquela, como é que a pessoa não volta A gente se azeita A gente se azeita E o cantado, a mulher dele, além de ser bonita Ainda é rica Uh, abafucação Querem me sequestrar, Mariano A mulher, a mulher, a mulher A mulher vai estar alviada e acaba tudo Mas vamos falar das óticas de Nins Lugar de gente feliz A ótica de Nins é uma tradição Que quando se fala em óculos Olha, óculos de qualidade Óculos esportivos Óculos de grau É nas óticas de Nins E olha, nós temos várias óticas de Nins Temos as prime Temos as óticas de Nins É das ruas Que ficam Que ficam É no centro da cidade Nós temos o Timon Temos as óticas de Nins Que ficam no Parque Piauí Com certeza O grande Diceu Óica de Nins Lugar de gente feliz Lindo e feliz, Mariano Olha só Mariano tá usando aqui Esse Ray-Ban lindo e maravilhoso Isso é meu? Fique Na hora do intervalo Que eu vou embora Você me devolta Ah 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 Que é que Nossas modelos Lindos e maravilhosas Maravilhosas José tá com o modelo Olha aqui Que categoria É Aí é Filha da Madrinha aparecida Filha da Madrinha Mandar um beijo pra Madrinha A José Vou colocar até a filhada Eu tô mais lendo nos presentes A Madrinha Eu amo a Madrinha E amo a José A José Maravilhosa E o óculos do Buto E o do Buto E o do Buto também Lindo e maravilhoso Né Babado da Raica Sandara Do Buto tá E aqui Mariana Alícia Maravilhosa Com esse óculos lindo e maravilhoso Que você encontra Na Diniz Praia de lá Do Riverside Mulherazina Shopping Do Rio Putim Shopping E lá em Parnaíba também Tem uma Diniz Praia de lá Nós temos a plena De rua Ali na Jockey Club Isso E hoje Quero dar um abraço especial Pra gerente Lá no Riverside Né Que atendeu hoje a gente Com a Barra A Suelka Escândalo maravilhosa E na Diniz Gente Presta atenção Três vezes mais É uma oportunidade Aqui na Diniz Você vai conferir agora Desse VT maravilhoso Que vai sair pra você Três vezes mais Aqui na Diniz VT mais Só manda Você que tem um paredão Você que tem um paredão Você que tem um paredão Vem que tem Tem óculos de grau Com uma promoção imbatível Promoção três vezes mais Óticas Diniz Compre óculos de grau Completos Acima de 599 reais E ganhe óculos de sol E armação reserva Aproveite agora Você cuida da sua visão E leva a melhor oferta Compre óculos de grau Ganhe de sol Ou armação reserva Venha agora Para a maior rede de óticas Do Brasil Três vezes mais Óticas Diniz Compre um Leve três Óticas Diniz Pra te ver bem É isso aí Óticas Diniz Lugar de gente feliz Mandar um beijo Pra minha querida amiga Alexandra Diniz Que é parceira Nossa desde quando começa As Óticas Diniz em Terezinha Mas eu vou falar Eu estou nas dependências Do Yacht Club De Terezinha Estou aqui com alguns Membros da diretoria Estou aqui com o Comodoro Doutor Gilson Vasconcelos Que é o nosso Comodoro Ele vai aqui Em primeiro lugar Eu quero agradecer Pela parceria Com a TV Antena 10 E a gente volta A fazer o Abri Alas O Abri Alas Aqui Nas dependências Do Yacht Club De Terezinha Que faz as melhores Prédias carnavalescas No próximo sábado É o Baile do Pirata No sábado seguinte É o Baile do Havaí Você pode vir pra cá Você associado Venha pra cá Você convidado Você pode convidar As pessoas Que estão vindo O seu convidado Porque a festa é sua A festa é feita Pra você associado Boa tarde Doutor Gilson Vasconcelos Boa tarde Mariano Nós estamos muito felizes Pelo retorno Do programa Abri Alas Aqui no Yacht Já fizemos Na nossa primeira gestão E agora Que voltamos Estamos trazendo De novo Nessa parceria Com a TV Antena 10 Com você Que também É o nosso diretor social Que está dando Essa força Muito grande Para nossas prévias E falar em prévias No próximo sábado Dia 9 Nós teremos A primeira prévia Que é a festa do Pirata O baile do Pirata Animado Pela excelente banda De Fortaleza A banda do Pirata E mais a banda Tribales E a participação Da escola de samba Brasa Samba Vai ser uma festa Inesquecível Associado Está todo convidado É uma festa Para os sócios Mas também Para convidados Que poderão estar aqui Desfrutando Dessa tradição Do Yacht Que são as nossas Préias carnavalescas Olha O Yacht Club Está mudando O seu conceito De administração Evidentemente Que vem fazendo Administrações Maravilhosas Mas a gente Quer mudar um pouco Mudar Para melhor Para que o associado Venha para o Yacht Club E é isso Que está acontecendo Nós estamos aqui também Do doutor Norival Que foi o nosso O nosso Comodoro passado Mas está nessa também Administração Está ajudando a gente A fazer também Esse Yacht Novo O mais tradicional Não é isso Doutor Norival Boa tarde É isso mesmo Mariano Graças a Deus O Yacht Teve a sorte De grandes administrações As últimas Administrações Que cuidam desse Com muito amor Com muito amor Eu saí há pouco tempo Agora ver o Gilson Novamente De um grande Comodoro Trabalhador Temos o Tiago Nossa diretoria Composta O Mariano É nosso diretor social Um grande diretor social Que nós conseguimos Que faz animação Do Carnaval Do Nordeste Não só do Piauí Parabéns ao Yacht Club Parabéns ao Mariano Parabéns ao Abre Alas É isso aí O Carnaval do Yacht Começa dia 9 Com a nossa prévia O Pirata E no outro sábado A festa do Havaí Não percam Esse é o Yacht Club Que sempre sonhamos Este é o Yacht Club Que queremos Obrigado a todos Tiago Fala aí pra gente Você que está na diretoria Você que é força jovem Cara jovem Vibrante Que está dando uma força Grande Nesse novo momento Que o Yacht Vivencia Querido Fala aí Vamos convidar A turma jovem Pra vir E fazer presente É um prazer Estar aqui com vocês Mariana Aqui no Abre Alas Direto do Yacht Club De Teresina E nós estamos aqui Pra convidar Os sócios Os seus amigos Convidados Para as prévias Carnavalescas Do Yacht Que são as melhores Prévias da cidade E vai ter o carnaval Da família Exatamente Porque aqui a gente A prioridade Da diretoria do Yacht É realizar um carnaval Voltado pra família Cheio de animação E é um prazer Mariana Um abraço a todos Beleza Beleza Muito obrigado Doutor Gilson E você está acompanhando Pela TV Antenadeve As chamadas Das prévias Carnavalescas do Yacht A gente está vendo Tudo aí Tem que ver Até agora Depois chama né Depois chama Porque vocês junto comigo Eu vou a unir Na banda bandido É ao vivo Está onde Olha Fica aqui comigo Mais um pouquinho Para a gente ver A gente vai mostrar A banda bandido Que já começou também É uma tradição A gente tem que mostrar A Aline está nesse momento Lá Aline Eu quero que você me diga Como é que está aí A banda bandido Como é que está aí A banda bandido Começou sábado passado Eu tenho um carinho especial Por essa Por essa grande agremiação Por esse momento ruim Que é a banda bandido Muito público Dizer o respeito Que eu tenho Por vocês aí E está todo mundo aí A Aline aí Muito bonita Sambando Aí já está tudo começando Daqui a pouco Começa a banda bandido E eu fiz questão Que a minha produção Fosse até aí Porque eu há dois anos atrás Sofri um atentado E as pessoas comentavam Que tinha sido na banda bandido Não foi na banda bandido A banda bandido É maravilhosa Todo mundo tem Que ir para lá É uma tradição Do Piauí Aline Aline Dá para chamar Aline agora Posso chamar Aline Como é que está aí Aline Me mostra o que está acontecendo Como é que está aí Na banda bandido Estão preparando Tudo já querida Mostra aí Olha aí Eu quero ver E aí Aline É com você querida Fala aí para mim Olha só Eu estou aqui direto Da rua 24 de janeiro Centro Norte De Teresina Onde fica O fundo de quintal E o fundo de quintal É o quartel general Da banda bandida Isso mesmo Olha o Mariano A banda bandida É tradicional No carnaval de Teresina É ponto turístico Na verdade Nesse período De festa carnavalesca Atrai muita gente Para cá E eu vou conversar agora Com o seu último coelho Olá Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo tranquilo Já está todo mundo aí Pronto para o carnaval É mais uma vez A banda bandida Está oferecendo Os fulhões de Teresina E os fulhões de fora De Teresina A parte política A parte De opções de Teresina Então Mais uma vez Nós estamos É isso aí A gente estava mostrando Nós estamos ao vivo Gente Quem sabe Faz ao vivo Até na verdade Tem uma equipe Fantástica ao vivo Daqui a pouco A gente volta de novo A gente tem um delay A gente vai mostrando E a gente vai mostrando Hoje é o primeiro O Abre Alas A gente vai mostrar Todos os quatro cantos Aonde está acontecendo Manifestações carnavalescas A gente vai estar mostrando Aqui no Abre Alas A gente vai mostrar Agora a banda bandida A banda bandida Que é uma tradição Muito grande Ok Ok A banda bandida Ainda volta Ainda volta Daqui a pouco A gente volta Para lá Eu faço o que agora Eu agradeço aqui A turma aqui Do Dr. Gilson O pessoal que faz A diretoria Do Yacht Club de Teresina Obrigado Obrigado Então no próximo sábado Todos os caminhos Vou trazer ao Yacht Club de Teresina Para a grande festa Que vai acontecer aqui Que é a nossa festa Que é a festa do Pirata Com a banda maravilhosa Vem logo comprar teu convite Vem logo Reservar tua mesa Você é associado É o VT do Yacht Vamos mostrar A chamada do Yacht Vai lá Mostra aí a chamada do Yacht As prévias do Yacht Club de Teresina Vão começar Agende-se Caia na folia 9 de fevereiro Baile do Pirata Com a banda do Pirata De Fortaleza Banda Tribales E bateria da escola Brasa Samba Música, gente bonita E muito carnaval Você não pode perder Prévias do Yacht Club de Teresina Tradição e animação Vendas no Yacht Club Informações Trinta e dois, treze, onze, oitenta e oito Nove, 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 sete, quatro Dezenove, trinta e sete Apoio TV Antena 10 O carnaval da nossa terra Começou porque É isso aí Todo mundo presente, né doutor Gilson Vai ser muito legal Obrigado É uma parceria da Antena 10 E o que é essa festa Que o Yacht Só o Yacht sabe fazer Obrigado doutor Gilson Realmente Mariano Está tudo organizado Estamos esperando os sócios Convidados A família Yachtiano Para prestigiar Nossas prévias Já soube que tem Vários blocos De sociedade Se formando Para vir para cá Para a festa do Pirata E para a festa do Havaí Vai ser realmente um grande sucesso E essa parceria saudável Que nós fizemos com a TV Antena 10 E com o seu programa Mariano Obrigado doutor Gilson Agora a gente mostrava Alguns momentos do Yachtianos ali Tomando banho de piscina Mostrando o parque aquático A gente estava mostrando a beleza E a organização do que é o Yacht Club Obrigado É isso aí A gente vai aos comerciais A gente vai Chacrinha Me dá um microfone Manda o Chacrinha aí para o comercial Nós vamos para o comercial agora Chacrinha Oh Alô Agora aqui para o comercial Cadê a gente? Roda 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 E avisa aí meu filho Um minuto de comercial Oh Atenção Realmente No chão No chão No chão No chão Milena Milena Rabeca no chão Algo No chão No chão No chão No chão Bateu Rabeca no chão Rabeca no chão Rabeca no chão Rabeca no chão Olha Marcelo Chogo Quebra aí Quebra aí No chão Abre alas Abre alas Rabeca no chão Vai Rabeca no chão 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 Rabeca no chão